O que mais? O que mais? O que mais? Não pegue! Não pegue! Quero esquecer a peca aí Quero esquecer a peca aí Quero esquecer a peca aí Olha O que? É E olha a docinha do Michael Jackson O que mais? 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 Ai Tô Poder O navio é abordado por algum tipo de monstro Isso é um homem É um homem usando um braver Só tem um supervião com estilo tão ultrapassado Balthazar Clash Bombas, o diamante no meu estado na vida Chega todos os agentes próximos ao local E aí Ahu! Quê? Pochão! Quê? 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 Se inscreva no canal! Tchau, tchau! 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 Tchau!